Salve galera, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, gente, eu estou aqui na Pig, pessoal, porque hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu mapa aqui na Pig, tá, pessoal? E eu também tô aqui com alguns inscritos, né, gente? No final do vídeo eu mando um salve, tá? E pessoal, como eu falei pra vocês, eu já estou aqui na Pig, eu fiz um mapa na Pig que ficou muito, muito feio, sério, gente, ficou horroroso, gente. Mas, tudo bem, né, gente? Mas ficou legalzinho, gente, mais ou menos, ficou mais ou menos, pessoal, ficou mais ou menos. Mas eu espero que vocês gostem do mapa, tá, gente? Já deixa o like aí no vídeo, tá? E é isso, né, gente? Bora lá. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui pelo começo e ele ficou, tipo, muito, muito doido, gente, ó. Aqui é o começo do mapa, tá bom, tá bom, gente? Então, gente, como eu tava falando pra vocês, aqui é o começo do mapa e, tipo, quando eu tava fazendo, eu tava com muita coragem de fazer, né? Aí, quando chegou nessa parte, eu fiquei com preguiça, eu parei de pintar e comecei a fazer tudo cinza, gente, porque eu estava com preguiça. Mas é isso, né, gente? Espero que vocês gostem do vídeo e bora lá. Eu vou começar aqui dando play, né, gente? Vamos de quê? Bot, play ou... tem mais bot. Vamos de play, gente. Que é melhor, legal, é mais legal, né, gente? Então vamos de play. Ainda bem que não sou eu. Aí, gente, aqui você tem que pegar uma tauba e tem que colocar. O povo já colocou aqui a tauba. Ficou sem sentido essa parte? Ficou sem sentido, mas tudo bem, né, gente? E a Pig, gente, ela nasce aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos esperar a Pig nascer? Pra eu mostrar pra vocês, gente. E ela nasce bem ali, ó. Mais ou menos aqui onde eu tô. Ó, ela nasce aqui. Tá? Então, aí é que você sobe a escada, né, gente? Olha os tigeles que eu aqui já faz tempo, ó, que ele tá esperando começar aqui, gente, o jogo. Pera. Olha a Pig. Olha a Pig. Vamos ver a Peppa. Vamos ver quem vai ser a Peppa, gente. Eita. 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 Misericórdia. Corre lua, corre lua, corre lua. Mentira que eu vou morrer, né, gente? Eu não vou morrer, não, né? Eu não vou morrer pela Pig, não, né, gente? Aí, gente, aqui você abre e ali tá... Eita, o Leonardo tá morreu. E a Pig tá ali tentando. Tudo bom, Pig? Tudo bom, Pig? Meu Deus, gente, ela não vai conseguir subir. Gente, eu calculei errado. Mas, então, gente, aí você vem por aqui. Aí, tipo, aqui tem algumas coisas. Tá, gente? Então, tipo... Que derrota, gente. Meu mapa ficou uma derrota? Ficou uma derrota. Ah, não, gente. Ah, não, gente. Eu não imaginei que ia ficar, tipo... Né? Né, gente? Vem. Bora de novo. Vou colocar Play mais Bot agora, gente. Agora vai ser Play mais Bot. Bora lá, gente. Play mais Bot. Não sou eu. Ai, meu Deus, gente. Pera, vamos lá. O povo já colocou aqui a tábua. Vamos lá, gente. Agora eu vou fugir, gente. Vamos ajudar o povo a fugir? Porque se não ajudar, vai acabar que eles não conseguem. Eu vou pegar aqui uma arma. Porque vai que já pegaram a arma, misericórdia. Eu, hein? Ou será que eu não salvei a arma? Misericórdia... Eu salvei as coisas do mapa. Acho que salvei. Vai que eu não salvei, né, gente? Vai que eu não salvei. Eita. Cadê a chave rua? Ah, não. Pegar. Ah, tá. Achei que eu não tinha. Tá. Aí aqui temos isso daqui, né? Gente. Meu Deus do céu. Pronto, consegui. Aí aqui temos uma arma. Eu ainda vi que coloquei uma... Isso é uma arma? Vixe. Não era pra arma ter ficado aqui. Ai, Lorena. Ai, que susto. Misericórdia. Misericórdia. Que susto. Gente, que delato. E agora pra poder abrir aquelas... A menina rindo da minha cara. Meu Deus. Meu Deus, gente. Que derrota. Como é que eu vou fazer? A Pig morreu. Pera, eu vou tentar escapar da Pig. Ai. Oh, oh, deu certo. E a Pig tá ali. Ai, Lorena. Ai. Pera, gente. Gente, eu tô triste. Ficou uma derrota do mapa. Pera. Como é que vai abrir ali? Meu Deus, eu coloquei a arma. Não era a arma. Gente, eu vou pausar o vídeo pra consertar isso. E já já eu volto quando eu consertar. Dois mil anos depois. Pronto, gente. Acabei de começar aqui a próxima partida. E agora tá certo, gente. Agora tá certo, tá, pessoal? Eu coloquei play mais bot. E, tipo, agora eu coloquei certo, gente. Gente, meu Deus. Ficou, tipo, muito mal feito, gente. Ficou muito mal feito. Mas agora vai dar pra abrir aquela sala. Que, tipo... Eita! Pronto, gente. Voltei. Tá. E agora começou aqui a partida. Então bora lá, né, gente. E, tipo... Gente, ficou, tipo, muito feio. Ficou muito horroroso. Gente, eu não imaginei que, tipo, ia ficar tão ruim assim, gente. Eu não imaginei. Tipo, né? Ficou muito ruim. Pera, deixa eu concentrar aqui que eu não quero morrer aqui nesse laser. Que era só o que faltava. Pronto. Já colocaram a talba. Agora colocaram. Agora só falta só abrir aqui aquela chave. Que ali tá a chave branca. Abre logo. Misericórdia. O menino conseguiu pegar a chave branca. Gente, eu vou mostrar pra vocês ali. Pra eu mostrar pra vocês como é que tá. Ai, eu não vou mostrar não. Pera. Gente. Ai, o pig tá tudo preso. Gente, elas estão preso. Ai. Tem uma ali. E agora? Eu tô preso. Ai, eu tô preso. Corre, 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 corre. Nossa. O de... Eita. Meu Deus. Gente. Pronto. Vou... Fugimos. Fugimos de carro, gente. Por isso. Olha o carro aí, gente. Que a gente fugiu de carro. Infectio? Infectio, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir fugir em Infectio, gente. E um salve pra todos os inscritos que entraram aqui, né, gente. É porque eu acho que entrou mais gente. Eu acho que entrou mais gente. Não tenho certeza. Mas um salve pra todo mundo, né, gente. E bora lá, né. Pra todo mundo que entrou agora, né, gente. Então bora lá. Agora é... Agora é... Agora é... Coisa. Gente, eu acho que eu sei quem que é. É aquela menina que tava ali. Eu vou pegar essa arma. Porque eu acho que é aquela menina que tava com o negócio brilhando. Porque ela ficou parada ali no negócio. Cadê ela, gente? Vixe, eu vou ver que coisa. Lua não dá. Stop. Like, like. Esse... Olha. Eita, eita. Eita, 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 eita. Cadê a Pig? Cadê a Pig? Cadê a Peppa? Gente, cadê a Peppa? Eu vou morrer. Gente, 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 gente. Eu tô com medo da Peppa pra cair na minha cabeça. Ai! Nossa, morreu. 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 Morreu, já era. Morreu, 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 gente. Agora vai vir... Booty. Vai vir Booty agora. Cadê? Cadê o Booty? Oxe, ali o Booty. Ai, que... Que susto. Meu Deus, deixa eu dar um tiro ali na Peppa. Eita, deixa pra lá, gente. Vamos embora. Não vamos mexer com a Peppa, não. Vamos embora fugir, gente. Cadê o Traidor? Não sei se vocês vão fugir. Fugimos. Conseguimos. Gente, começou uma partida aqui, gente, e eu sou o Traidor, pessoal. Então bora lá. Bora lá matar todo mundo, gente. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, 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 Deixa eu esperar minha faca aparecer aqui pra mim e eu vou logo lá pra frente, porque Quando o povo aparecer, eu vou matar geral Então vamos esperar aqui Eu vou ficar aqui guardando o caixão E deixa o povo aparecer, gente Que eu vou matar todo mundo, gente Olha só, o que que tem aqui Olha só o que que tem aqui Ai, eu não consigo Vem, Mari, vem Gente, eu vou levar um tiro Vem Ah, é, pode se jogar, gente Pera, pera Matei Vem, 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 vem Não vai correr de mim, não, Bianca Vem, matei Pronto, agora aquele menino aí, aquele menino aí E matei Ganhei Não, ainda faltou uma pessoinha Ah, ganhei Ganhamos, gente Mas, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, gente, deixa o like Inscreve aqui no canal, né, pessoal E é isso, né, gente Deixa eu mandar um salve pra todo mundo Que entro aqui no servidor, né, gente Um salve pra BiancaTV, né BiancaTV, gente Um salve pra O Guilherme SCCCC Um salve pra O Jonathan É... 098 Um salve pra mim E um salve pra O X Eliseu, né, gente Tinha uma menina aqui também Mas eu acho que ela foi embora Não sei, gente Mas é isso, né, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like aí, tá, pessoal? Comenta o que vocês acharam do mapa E é isso, né, gente Tchau E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau E aí